Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta, em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, às dezenove e trinta, com a reunião para a renovação da mente. E domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. Faça uma aliança com o Senhor. Se aproxime dele. Jesus está voltando. E isso é muito sério. Jesus vai voltar para buscar os salvos, os santos. Olha o que diz aqui em 2 Arreis 6, do 15 ao 18. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Olha que incrível. O lugar foi cercado pelo inimigo. O servo do Eliseu levantou, olhou e viu aquelas tropas do exército inimigo e pensou, o que faremos? É o fim. Sabe quando você olha para uma situação e pensa, Isso vai me destruir. Mas por quê? Porque esse servo não tinha visão de Deus. Tem muita diferença quando você anda com Deus. O Eliseu era um homem que tinha vida com Deus. Tanto que ele tinha visão revelada. Ele tinha visão. E onde não há visão, o povo perece. Perece. E perece mesmo. A falta de visão de Deus. Porque a pessoa só enxerga problemas. Ela não enxerga a mão de Deus. Ele só enxergou o exército inimigo. Ele não conseguiu ver mais nada. Então ele viu o problema. Ele já pensou no pior. Sabe quando você olha para o problema e já pensa no pior. E já dá aquilo como perdido. Ele correu para o Eliseu. Falou, nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer? Ele orou e falou, Senhor, abre os olhos dele. Quando o Senhor abriu, ele viu o exército do Senhor ali. Que era muito maior. Aparentemente, era o Eliseu contra um exército. Mas quando os olhos espirituais foram abertos, o exército que defendia Eliseu era muito maior do que o exército inimigo. Muito maior. E por fim, ele orou novamente para que eles fossem tomados de uma cegueira. E ficaram cegos. E é isso que Deus faz. Quando uma pessoa realmente vive pela fé, caminha pela fé e confia no trabalhar de Deus. Deus cuida. Deus ela. Ele protege. Ele defende. Por isso que quando uma pessoa realmente tem vida com Deus, tem comunhão, ela não olha para as coisas com o olhar do servo. É o fim, acabou, o que faremos. Ela já tem dentro dela absoluta convicção de que mais são os que estão com ela. Muito mais. Ela sabe que não está sozinha. Ainda que pareça que está, ela não está. E Deus sempre confunde o inimigo. Ele fere de cegueira. O inimigo acha que está vendo tudo, de repente está cego, não vê mais nada. E assim, às vezes Deus usa o inimigo para beneficiar o justo. Eu já vivi isso. Eu já vivi experiências assim. Da pessoa ir com o intuito de prejudicar e de repente ficou tão cega, tão confusa, que acabou falando coisas que só nos beneficiou. Eu já vivi isso. E isso é maravilhoso. Eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você está igual o servo do Eliseu. Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu pai do céu, olha isso aí! Deus está dizendo, você precisa buscar visão. Você tem que aprender a confiar em mim. Parar de se entregar às coisas que você vê. Você tem que parar de andar por vista. Você se desespera com as situações. Talvez você seja uma pessoa que se desespera com a notícia, com aquilo que você está vendo. Mas, espera aí, você serve um Deus. O teu Deus é o Senhor. Ele não desampara. Ele não nos deixa. Nunca estamos sozinhos. Pode vir o que for de forte. A força do Senhor é maior. O poder de Deus é maior. Pois o inimigo foi ferido de cegueira. Não fez nada. Talvez você está com medo de alguma coisa, que o Senhor está dizendo, não, 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 não. Você não precisa ter. Eu estou com você. Mas são os que estão com você. Eu estou com você. Eu estou te protegendo. Eu estou te defendendo. E isso não vai dar em nada. O inimigo vai, vai... Eu vou cegar o inimigo diante dessa situação. Ele vai ficar cego. Ele vai ficar... Sabe quando o Senhor confunde? Ele confunde. Ele cega. A pessoa antes estava vendo e ela vai fazer... E até ameaçando. Eu vou fazer, eu vou assar, eu vou fritar. E de repente não vê mais nada. Fica confusa, perturbada. Não fala nada com nada. Já faz completamente... Age completamente diferente daquilo que havia planejado, ameaçado. Confia em Deus. Há muita diferença. Está aqui. O servo sem visão e o profeta com visão. Você vê que a pessoa que não tem visão, ela se desespera por pouco. Com pouca coisa já faz ela se desesperar. Mas a pessoa que tem visão, ela confia. Ela não se desespera. É por isso que você olha para uma pessoa que tem visão de Deus, que confia no Senhor. A atitude dela diante das batalhas é completamente diferente dos demais que não tem visão. Enquanto está todo mundo desesperado, descabelando. E meu Deus, é o fim. E agora o que vamos fazer? Está ele lá em paz. Acalma gente, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Ele está controlando essa situação. Ele vai dar vitória. Ele vai nos livrar. E é o que Deus está dizendo. O Senhor domina sobre tudo. Ele domina. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor está cuidando de você desde o início. Ele está aí. Ele está nessa questão. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer. Você tem que se preocupar em crer. Você deve crer. O seu papel é crer. Confiar. Fazer declarações poderosas. Se manter firme e estável. Eu sempre falo. O verdadeiro cristão, que tem visão de Deus, ele é estável, consistente, continuista. Porque ele não é dominado pelas emoções. Aquela situação grave agora afeta de tal maneira que a pessoa desmonta. Não, ele não desmonta. Porque ele confia. O que faz uma pessoa se entregar? Pensamentos e sentimentos. Ela começa a pensar. Ela começa a... Eu estou vendo isso. Estou vendo o exército inimigo. Então, agora, o que eu vou fazer? Vai ser meu fim. Vou ser destruído. Vai acabar tudo. Eu não tenho o que fazer. É em função dos sentimentos. É o que ela está pensando. O que ela está sentindo. E, normalmente, o diabo prepara a gente para pesar ainda mais. Aqueles incrédulos para perguntar o que você vai fazer. Ou dizer, é, agora acabou mesmo. É, você vai ter que se conformar. Acho melhor você aceitar. E, e, e... Não, 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 não. Você não pode aceitar derrotas. Não aceita derrotas. Não se curva diante do inimigo. Nenhuma pressão pode fazer se curvar diante do inimigo. Não ceda. Não faça acordo com o inimigo. Se você estiver na sua razão. Se você estiver na sua razão, não arreda o pé. Você tem que... Se mantenha firme. Não tem que fazer acordo com o inimigo. A não ser que você perceba que, realmente, você não tem razão naquilo. Mas, quando você tem razão, e Eliseu tinha razão. Se você está com a razão, Deus é com você. Não precisa temer. Não faça acordo. Não se curva. Não tema derrota, porque você não vai sofrer derrota. O Eliseu não sofreu derrota. O exército do inimigo não pôde fazer nada com ele. Nada. Muito pelo contrário. Foi ferido com cegueira. E é isso que Deus vai fazer. Você está com medo de... Do quê? De ameaças. É algo muito maior que você. E tem poder de devastar isso, aquilo. E... Não vai. Nada disso vai acontecer. Às vezes, o diabo quer fazer você acreditar que vai acontecer o pior. Não vai acontecer o pior. Não vai. Você não tem que temer. Você tem que confiar. E se manter estável. Não ceda para pensamentos e sentimentos. Consistência. Fé. Continue crendo. Continuísmo. Permaneça no caminho que Deus te colocou. Continue. Continue confiando, resistindo e abra a tua boca e diga, não, não. Eu confio. Deus está comigo. A vitória é minha. Fala isso para as pessoas. O que você vai fazer? Confiar. É, mas e se aquilo acontecer? Não, não vou contar com essa possibilidade. Não vai acontecer. Deus foi comigo até hoje. Ele vai continuar. Ele vai terminar a obra que ele começou. Ah, mas e se acontecer? Não. Vou nem falar sobre isso porque a minha fé diz que eu vou terminar com uma grande vitória. Isso vai terminar com uma grande vitória. Se alguém começar com aquela ladainha toda e pesar e aquele emocionalismo. Ah, mas você está cego. Você não está vendo. É isso, aquilo. Eu estou vendo. Você que não está vendo. Você está como o servo do Eliseu. Você só está vendo o problema. Eu já estou vendo a vitória. Enxergue a sua vitória. Enxergue o seu livramento. Porque como Deus deu livramento a Eliseu, vai te dar livramento também. E o inimigo vai ser ferido de cegueira. Deus vai cegar o inimigo. Vai confundir o inimigo. E ele não vai poder mexer, arrancar um fio de cabelo na sua cabeça. Não vai poder fazer mal a você. Em nada. Ele não vai tirar nada de você. Ele não vai ter nenhum triunfo sobre você. Ele vai sair pior do que quando ele começou. Lutar contra você. Pior. Ele vai sair pior. Porque ele está mexendo com alguém que pertence ao Senhor dos Exércitos. E nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Você como a menina dos olhos do Senhor. Ele te defendeu outras vezes, vai te defender novamente. Como ele te deu vitória em outras situações, ele vai te dar vitória de novo. Você já foi vitorioso em outras questões. Vai ser vitorioso novamente. O diabo já foi envergonhado em outras situações. Vai ser envergonhado novamente. Confia em Deus. Confia, confia, confia. Porque você não vai sofrer derrota. Muito pelo contrário. O inimigo vai sair muito mal dessa situação. E você muito bem. Deus é com você. E essa vitória está garantida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já, pra nós orarmos. Dona Solange, conte pra nós o que a senhora tem vivido em Deus. A partir do momento que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida. E começou a praticar a fé que é ensinada aqui. Amém. Nós conhecemos o Ministério Mudança de Vida em 2013. Através do meu sogro. E desde então nós temos sido alimentados com a palavra revelada que vem do altar pra nós. E temos aprendido a praticar a fé viva. E foi num dos projetos que marcou a nossa vida. Que foi o dos 52 dias, no ano de 2014. Onde nós clamamos ao Senhor para termos a oportunidade de sermos pais. E num desses dias do projeto, a bispa comentou, né? Toma posse, você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe. Você vai poder gerar. Você vai poder gerar frutos. E eu tomei posse dessa palavra. Meu esposo estava do meu lado, colocou a mão no meu ventre. E eu abençoei e eu tomei posse que o Otávio já estava sendo gerado no meu ventre. E de fato foi esse milagre que aconteceu. Nós estávamos... Eu estava já de três meses quando eu fiz o exame. E a gestação foi uma bênção. Graças a Deus. A gente acompanhando os cultos, assistindo aqui. No final da gestação, devido ao trabalho, que eu trabalhava muito longe, trabalhava em São Roque. Eu tive hipertensão. Minha pressão sempre foi normal. Mas na etapa final da gestação, eu tive pressão alta. E acabou gerando pré-eclâmpsia. E isso causa risco para a mãe ou para o bebê. Então o Otávio teve que ser feito parto cesárea. E nasceu prematuro. Como o pulmão dele ainda não estava formado 100% para respirar sozinho, ele foi para a UTI. E lá ele ficou dez dias. Nesses dez dias que o Otávio ficou, nós tivemos a oportunidade de sermos renovados a nossa fé através das palavras que eu assistia, que nós assistíamos pela internet. E também o companheirismo do pastor Diego e a pastora Ana Paula. Eles foram assim, muito companheiros. Até um dia depois que o Otávio nasceu. O Otávio nasceu dia 16 de maio de 2015. No dia 17, a pastora Ana Paula, quando foi me visitar, ela falou assim, coloca um sorriso nesse rosto e toma posse da vitória. Porque a palavra de hoje de manhã foi, o Senhor transformará o seu teste num grande testemunho. E eu tomei posse dessa palavra. Eu sabia que esse período que o Otávio estava lá na UTI seria para que nós pudéssemos amadurecer espiritualmente e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. E passando esses dez dias, que não foram dias fáceis, quando foi no dia 26 de maio, que foi o dia da alta do Otávio Henrique, nós tivemos uma surpresa. Na parte da manhã, nós fomos fazer um exame auditivo, que é o exame da orelhinha. O exame da orelhinha, ele é feito com todas as crianças recém-nascidas, mas quem fica na UTI, os bebês que ficam na UTI, tem um outro exame. O primeiro exame, que é a integridade da cóclea, o Otávio Henrique teve a resposta ok. E no segundo exame, não teve nenhuma resposta. Pediram para a gente retornar depois de uma semana, nós retornamos, o resultado foi o mesmo. Passado isso, indicaram a gente para passar com um instituto específico aqui de São Paulo, que cuida desses casos, que são raros, na verdade, não ter esse tipo de resposta. Foi quando nós fizemos o exame com o Otávio com 22 dias. e deu negativo à resposta. Então, a conclusão foi que não havia presença do nervo que fazia comunicação da entrada do som até o cérebro. Isso a nível de diagnóstico médico. Porque para nós, nós não aceitamos esse tipo de diagnóstico. Até para o otorrino, quando disse isso para mim, eu falei assim, não, mas eu declaro que ele é perfeito, ele ouve, ele vai falar perfeitamente, porque ele é uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Aqui dentro do Ministério Mudança de Vida, a senhora aprendeu, a independente da situação, a ter uma boa atitude. Então, a partir do momento que ele foi internado, até o momento que a senhora recebeu essa notícia, a fé que a senhora recebeu aqui dentro, fez toda a diferença na atitude que a senhora estava tendo lá fora. Sim, com certeza. Fez toda a diferença, porque se não fosse essa palavra como estrutura, como base na minha vida, não teria conseguido da forma como a gente conseguiu. Porque a gente testemunhar aqui, graças a Deus, é motivo de alegria. Mas você passar pela prova, você acaba sentindo, né? Então, só temos que agradecer ao nosso Deus mesmo por essa palavra que vem do altar, a Bispa Cléo, que é muito usada por Deus, toda a liderança aqui da igreja. Então, uma bênção de Deus na nossa vida mesmo. Porque quando nós ouvimos esse diagnóstico médico, nós dissemos, não, não vamos aceitar isso, porque o nosso filho é perfeito. E assim como o testemunho da Bispa, com relação ao filho dela, que ela não aceitou o diagnóstico médico, então foi um exemplo para nós, né? Então, não aceitamos isso, nós rejeitamos. Usamos a questão médica limitada, até certo ponto. Porque depois, somente nosso Senhor, que é o médico dos médicos. E a partir desse momento, a senhora começou a orar, começou a declarar todos os dias, o meu filho é perfeito. E a senhora dizia que de tempo em tempo, o exame era renovado. E mesmo não tendo a resposta que queria, a senhora manifestava fé. O meu filho é perfeito, o meu filho é perfeito. Deus honrou a Bispa na situação com o filho dela. Deus vai me honrar também, porque Deus não mudou. E de lá para cá, a melhora tem sido gradativa, até chegar no resultado que a senhora tanto esperava. Sim, com certeza, pastor. Foi dia após dia, tomando posse dessa palavra e declarando, ungindo, orando, foram madrugadas de joelho, chorando, clamando a Deus pelo milagre e pedindo para que ele, para que aquela palavra que foi num dia depois que o Otávio nasceu, que o Senhor transformaria o nosso teste num grande testemunho, fosse materializado ao quanto antes. Então, comecei a participar dos projetos que eu não entendia muito bem, a importância de vir todos os dias, a importância de você se comprometer com Deus. Não é compromisso com o homem, é compromisso com Deus. Se você se compromete com Deus, Ele te honra. A sua fé, você vai se sentindo mais forte. Você se sente oprimido, mas depois de cada opressão, você sai mais forte. Foi até uma palavra que a Bispa disse ontem, né? Cada luta que nós passamos, cada opressão que eu passei, e o Senhor me capacitou para superar, eu me senti mais forte, eu saí mais forte dessa situação. Então, quando nós fizemos o exame, quando ele estava próximo de um ano, falaram para nós que era o melhor exame que tinha, é o exame que se faz com a criança que não tem erro, que é o melhor exame do Brasil e tudo mais. Nós fomos fazer e deu o mesmo resultado de quando ele tinha 22 dias, 3 meses, e mesmo assim nós não aceitamos. A própria médica, enquanto fazia o exame, falou, nossa, mas ele responde diferente do que eu estou vendo no resultado. E eu pensei, isso é Deus, eu declarava, isso é Deus, esse é o Deus que eu sirvo. E após esse período, nós demos um tempo de passar em fono, otorrino, porque nós queríamos ver o desenvolvimento do Otávio dia após dia. E numa das situações aqui na escolinha da igreja, que nos ajudou bastante também, o Otávio Henrique estava brincando de bola e de repente ele gritou, gol! Aí uma das irmãs, até a irmã Jéssica, falou, nossa, o Otávio está falante, já fala gol, já brinca com a bola. Aí eu pensei, eu falei, é milagre de Deus mesmo, porque ninguém sabia disso, só quem soube foi o pastor Diego, a pastora Ana Paula e nossos pais, e ele dando respostas que pessoas não sabiam e estavam alimentando a minha fé, mesmo sem saber da situação. E eu pergunto para a senhora, toda essa atitude de fé, de não aceitar o que a senhora estava vendo, mas se apegar ao que a palavra de Deus dizia, e alimentar que o bom Deus que começou a boa obra, era poderoso para terminar, e que ele ia concluir tudo, foi o que deu a vitória à senhora. Sim, com certeza, pastor, e graças a Deus por isso, a palavra nos renovava a cada dia, e a referência em 2 Coríntios 4, os versos 16 a 18 fizeram toda a diferença, porque a nossa leve momentânea tribulação produziram frutos, que depois a gente desfrutaria disso, de fato, né, e será uma coisa eterna, porque vem do Senhor, né, o que é do Senhor é eterno. Então nós glorificamos a Deus, o Otávio Henrique está aqui, saudável, ele fala, imita os animais, ele brinca do jeito dele, ele se diverte, ele é uma criança alegre, ele é uma criança alegre, e graças a Deus, porque nós estamos tomando a boa atitude de criar o nosso filho na casa do Senhor. Feliz, abençoada, grata a Deus por tudo isso? Sim, pastor, com certeza, esse é o Deus que nós servimos, né, o Deus de milagres, e eu estou muito feliz, graças a Deus. Feliz e abençoado, pai? Feliz e abençoado. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por essa vida que o Senhor ama muito, está segurando vitória. Talvez a situação é grave, tem poder de afligir, mas o Senhor está dizendo para ela, não se aflija, não se abale, não se preocupe, não se desespere, confia, eu sou teu socorro, bem presente na angústia, eu vou te socorrer, eu vou te dar vitória, isso vai terminar com uma grande vitória para você. que tudo que tem, meu Deus, pressionado, oprimido a vida dela, saia, seja derrotado, que ela tenha visão, sabedoria, autoridade, que ela se encha de força, enfrente o que ela tiver que enfrentar, que ela não tenha medo de enfrentar nada, que ela enfrente tudo que tiver que enfrentar, porque é a vitória dela. abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, cubra cada pessoa que está orando comigo agora com teu sangue, envia anjos poderosos, meu Deus, até ela, abençoa, responda, cura, liberta, restaura, abre portas, cubra o desejo do coração, entrega a ela o que ela está te pedindo, realiza os sonhos mais profundos, oh meu Deus, abençoa a vida dela, a casa dela, a família, eu consagro tudo o que ela colocou para ser consagrada ao Senhor, e determino que ela viva as definições, os milagres, que tudo seja solucionado, como ela tem buscado, em nome de Jesus, também visito os meus amigos, e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, tementes ao Senhor, que tem semeado no programa, mudança de vida hoje, pai, eu te peço, prospera, pai, eu peço que o Senhor, venha colocar essa pessoa por cabeça, por cima, que ela esteja sempre, sempre, meu Deus, por cima, que ela esteja por cabeça, sempre, nunca por cauda, nunca por baixo, que ela tenha para emprestar, e nunca toma emprestado, que os sonhos dela, sejam todos realizados, tudo o que ela sonha, que ela desfrute, de sonhos grandiosos, meu pai, de coisas, grandiosas, maravilhosas, desperta, mais semeadores, semeadores, a gente sabe, que quem planta, colhe, o Senhor, dá semente, para quem semeia, e todas as pessoas, que tem semeado, nesse programa, tem sido recompensadas, então, levanta mais semeadores, talvez, essa pessoa, foi tão abençoada, tem sido, pelo programa, mas ainda, não tomou, essa decisão, e eu tenho convicção, que se ela tomar, essa decisão, ela vai, fazer com que, muitas coisas, que não estão fluindo, vão passar a fluir, onde esse programa, estiver chegando, que confiança, paz, segurança, ó meu Deus, total e absoluta, segurança de vitória, estejam chegando também, que o coração, dessa pessoa, transborde de paz, obrigada por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus, amém, o número, do Descrevida, é 0, operadora 11, 3296, 9449, Celso Garcia, 777, Nubrais, é onde eu fico, e onde vou estar, amanhã, 19h30, com a reunião, para a renovação da mente, em todos os nossos templos, domingo, teremos batismo, também, em todos os nossos templos, conte conosco, do Ministério Mudança de Vida, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Música Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. Música O YouTube possibilita que você realize esse procedimento, tanto em dispositivos móveis, como aparelhos celulares, smartphones com Android, ou iPhones e OS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. Música 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 A CIDADE NO BRASIL